Música Ano passado não foi bom pra mim Esse ano quero faturar muito din Hoje entendo porque eu estou aqui O meu propósito é me até subir Sentir o peso das correntes Espontar toda a inveja que tem na minha frente A grande pessoa é o pai que sempre me protege Prosperidade bonde só enriquece Sente essa vibe e se diverte Gelo no copo me mantém ligado Sou um cara muito mais avançado Desafios me fazem trabalhar dobrado Essa beat não sai mais do meu lado Agora virou moda andar bem trajado Nike no pé com perfume importado Os verdadeiros ainda estão do meu lado Que me fortalece, sou abençoado Solando no beat o moleque é bravo Então viajo na minha garupa Que mina mais linda apreciam suas curvas Pra ficar relax acendo natura Lembrei de você passando na minha rua Mano não conto com a sorte Siga empilhando os malotes Apaga a luz dos holofotes Essa frequência me deixa mais forte Yeah, yeah Tô sempre na melhor fase No esqui no meu porte é hype Fumando dry na night Essa beat que é sacanagem Tô sempre na melhor fase No esqui no meu porte é hype Fumando dry na night Essa beat que é sacanagem Sempre seguindo uma estrada Visão de futuro essa é minha morada Vida me mostra e ensina Viver de música é minha sina E nunca dou mole na pista Faz só inquire e despista Sou declarado firma legaliza Nessa festa o meu beat desliza Vou vendo as bandida e também as patricias Mandar trajado ilumina a vista Torrão do brabo esclareceu minha vida Não vou me esforçar mas eu vou te conquista Grana no bolso pago tudo a vista Enquanto elas dançam eu me movo Encho o copão que hoje o bonde tá solto Se me hiper pode pá pode crer que eu devolvo Cês vão bolar quando eu fazer de novo Enquanto elas dançam eu me movo Encho o copão que hoje o bonde tá solto Se me hiper pode crer que eu devolvo Cês vão bolar quando me ver devolvo Yeah Tô sempre na melhor fase No esqui no meu porte é hype Fumando dry na night Tô sempre na melhor fase No esqui no meu porte é hype Fumando dry na night Tô sempre tic que é sacanagem A gente fica a vontade Yeah A gente Fica a vontade Yeah Sempre na melhor fase Yeah Yeah Uh 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 E de baixo Hoje eu sou caro Mas tu não viu o sufu Fiz meu hobby de trabalho Agora aposenta minha gang no topo Era corda no pescoço Metanoia agora é ouro Joga o passado no fogo Joga o passado no fim Mas a grama no fogo As cizáis me lembram no sufoco Quando a bat ilumina um tempo novo Volumina tu lembra o plano Deu nisso os money tão bem Tipo o steak de preto chique Dry no face Chega o solo no beat Tipo preto chique Eu mudo tudo baby Eu mudo tudo eu sou o mesmo Nike andando peito Os mano são o mesmo Minidade vem de beijo Corta tudo Eu tô cansado desses feitos Mas eu fico anetando assassino Tipo Blade Esses vampirinho Tão querendo do meu leite Melhor faz Hoje eu tô bem Tô multiplicando bem Mas acelero com a minha gang A média cê sabe Não tenta contrair Tô com a beca quadrada Eu sei quem é quem Aprende com a vida Tu fica de exemplo Claro no pente Duas acertos Eu pensei Mandaram não brotar na minha frente Me jogaram nesse jogo Mano quanto outro Passei de fase Agora é ouro Nova Hora tá chegando Trago meu mano pro tubo Volta aí Vou jogar de novo